Música Pois vou, esse projeto que a gente preparou para a feira de Frankfurt, da Alemanha, de livros. É um projeto antigo que eu tenho de lidar com a literatura brasileira. E a gente foi levando esse material desses escritores a princípio contemporâneos, mas depois começou a entrar clássicos também. E a gente levou todo esse material para dentro da sala de ensaio com uma série de artistas. É um projeto bastante coletivo, artistas de todas as áreas, músicos, artistas plásticos, atores. E começou a criar o que seria esse quebra-cabeça mesmo. E a gente começou a perceber tematicamente algumas partes se tornando bem claras. Uma primeira parte que tentava apresentar o Brasil, traduzir o Brasil, claro, de uma maneira tão impossível explicar a complexidade desse país. Usando um pouco o contexto da feira de livros de Frankfurt. Uma segunda parte falando sobre os novos ricos paulistanos. Sobre o Itainha, Vila Olímpia, o sertanejo universitário. Que é muito calcada no André Santana, no trabalho do André. E uma terceira parte sobre ler e escrever, uma mais lírica, mais difícil. E a gente vai mexendo um pouco na forma de espetáculo, como um setlist. Ele está muito ligado a um cabaré, ele é um pouco dadaísta, na forma. Então, ligado à música também. E a influência desses artistas dentro desse caldeirão é o que torna ele mais importante. E por isso mesmo é a parte mais interessante, mexer nisso tudo. e provocar a reação e as consequências dessa mistura. E a gente vai mexer nisso tudo.